Nossa língua, nós, nossa língua. Sobre a língua na sua atividade profissional. Ainda no programa de hoje, o pessoal do Grupo Engenheiros do Havaí. O pessoal do Capital Inicial. E o povo respondendo a algumas perguntas. Ela quer ficar a só ou ela quer ficar a sós? E eu volto daqui a pouquinho. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Flávio, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite. Obrigado, prazer é todo meu. O Flávio, pouca gente sabe, ele trabalha na televisão, isso todo mundo sabe, mas pouca gente sabe que o Flávio tem outras atividades. O Flávio, por exemplo, é professor, professor universitário. O Flávio é advogado, jornalista. E, obviamente, você está diretissimamente ligado à questão da língua. Então, queria começar por aí. Como é que é o seu relacionamento lá na faculdade com os seus alunos no que diz respeito à língua? Você é chato nesse negócio ou não? Sou chato, sou chato. Confesso que sim. Eles sabem disso, eu desconto ponto por erro de português. Eu dou aula para terceiro e quarto anos de jornalismo na São Judas. E agora estou fazendo a coordenação do curso de jornalismo de Rádio TV da Unisa. E a coisa é muito clara. Um aluno que chega numa faculdade, principalmente de jornalismo ou de Rádio TV, quer dizer, vai mexer com comunicação, é inadmissível que ele cometa erro de português. Pelo menos aquele erro... Errado, a gente sempre erra um pouquinho, mas aquele erro grave é inadmissível e eu desconto nota se isso acontecer. O aluno qual o risco de ser reprovado por erro de português. E eles aceitam ou acham que isso é, sei lá, é alguma coisa? Eu nunca perguntei, sabe? Eu comunico e ponto. Quer dizer, não tem jeito. É o tipo da coisa que não dá para discutir. Como é que o jornalista não sabe escrever? Não é verdade? É um absurdo. Essa coisa de não usar pontuação, a vírgula não existe, o acento não existe. A gente vai tirando ponto. E já teve casos de alunos serem reprovados exatamente por causa disso. E especificamente, Flávio, no jornalismo esportivo, como é que você... Eu sei que a pergunta é um pouco delicada e eu convidei você aqui justamente por isso, porque eu considero você um jornalista esportivo diferenciado. Eu acho que você tem não só o nível no que diz respeito à informação, você sempre está por dentro do fato e não dá a informação errada, mas eu noto em você uma sobriedade de linguagem. Como é que você vê isso no jornalismo esportivo? Não precisa citar nome de jeito nenhum, mas você acha que a linguagem no jornalismo esportivo tem esse nível aceitável? Ou você vê a coisa pobre? Ou como é que é? Depende do caso? Depende do caso, como é que é isso? Olha, isso aí é uma coisa que a gente precisa ver com um certo cuidado, com uma certa delicadeza, porque é verdade, sim, muitas vezes a pessoa não aperfeiçoa a língua, ela não se preocupa com isso, até por um trabalho anterior, ou seja, a pessoa talvez não tenha chegado a um nível universitário, tenha feito um ginásio, um colegial muito mal feito, e isso vai acabar resultando nesse processo final. Mas isso começa a mudar, no meu modo de entender, na medida que o curso de jornalismo passa a ser obrigatório também para o cronismo esportivo. Porque antes você entrava na condição de radialista, você tinha algumas brechas para poder entrar, sem ter uma universidade, né? Hoje já fica mais difícil, já é um pouco mais complicado. E as pessoas confundem um pouco o que é uma linguagem popular, uma forma coloquial de se falar, com o erro de português. Então eu procuro me colocar, quando eu faço o meu comentário, quando eu faço as minhas observações, quando eu apresento aqui o nosso cartão verde, de uma maneira bem popular, de uma maneira que o torcedor me entenda com facilidade. Eu não vejo motivo, eu acho até errado, eu considero um erro, o jornalismo esportivo tentar rebuscar a linguagem, já que o público que ele quer, que é o público consumidor daquela matéria-prima, ele é um público que normalmente gosta de uma linguagem mais tranquila, mais suave. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma pessoa discutindo futebol, usando uma mesóclise, mas eu não consigo ver o que é complicado. Mas isso sem que você ofenda a linguagem, né? Sem que você ofenda a língua portuguesa, sem que aquilo vá doer no seu ouvido. Então é por aí, achar-se o meio termo onde você fale corretamente, mas da maneira mais coloquial possível. É o coloquial correto, o coloquial bem usado, né? Aquele coloquial que não beira o vulgar. Eu costumo dar o seguinte exemplo para os meus alunos. Você deve falar como se você estivesse falando com a sua mãe. Ou seja, respeitosamente, mas com intimidade. Eu acho que esse é o caminho correto para você poder se colocar de uma maneira próxima daquilo que a pessoa vai te entender. e ela não te admite uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo você também não vai usar uma linguagem rebuscada com a sua mãe. Eu acho que é por aí. Você chegando nisso, o pai, o irmão mais velho, eu acho que você está chegando no ponto certo. Gostei da relação. Como é? Vamos repetir? Como é que é mesmo? É como se estivesse falando com a mãe. Com a mãe. Ou seja, de uma maneira respeitosa, porém íntima. A gente vai conversar mais um pouco com o Flávio. Já, já a gente vai voltar. Nós Volta pra casa Traz na vantagem Tua viagem solena Novas paisagens Distinta passagem Tua viagem solena Casa vazia Luzes acesas Só pra dar a impressão Flores e vozes Conversa animada Azul Televisão Já perdemos muito tempo Brincando de perfeição Esquecemos o que somos Simples de coração Você ouviu aí o pessoal do grupo Engenheiros do Havaí cantando Simples de coração E nessa letra há dois trechinhos que chocam Chocam sim, porque sempre que se usa o verbo ser desse jeito Desse jeito inesperado A letra diz Tua viagem E ninguém espera tua viagem sou O que se espera é tua viagem é Tua viagem era Tua viagem foi Um verbo na terceira pessoa do singular Concordando com tua viagem Mas por que tua viagem sou eu? Porque o verbo ser está ligando aí Viagem Substantivo Eu Pronome Pronome pessoal E é claro que prevalece o pronome pessoal Por todos os motivos Por motivos óbvios A pessoa prevalece sobre aquilo que não é pessoa E então Independentemente da ordem Faz-se a concordância do verbo ser com a pessoa Eu sou tua viagem Tua viagem sou eu No caso dos meninos aqui do Engenheiros De novo aparece Na segunda passagem Tua tatuagem sou eu Eu sou tua tatuagem Então a história é a seguinte Quando o verbo ser está ligando Pronome pessoal Pessoa Ser humano A um outro elemento que não designa Pessoa Ser humano Prevalece a pessoa Independentemente da ordem Eu sou o teu futuro O teu futuro sou eu Que exagero essa frase né Meu Deus do céu Mas em termos de concordância Ela é perfeita Se dá certo ou não depois na vida afora Só Deus e o destino é que podem dizer Mas é isso Teu destino sou eu Eu sou teu destino Tua tatuagem sou eu Eu sou tua tatuagem Tua viagem sou eu Eu sou tua viagem É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Nossa língua Eu volto a conversar com Flávio Prado E Flávio Olha uma coisa que eu noto sempre nos seus comentários Principalmente na rádio Jovem Pan Nem tanto na televisão Eu sou ouvinte da Jovem Pan Digo isso aqui sem nenhum Medo Sem nada Eu acho que a Jovem Pan Eu perguntei aquilo antes pra você Da história da linguagem jornalística No esporte Eu acho que a Jovem Pan faz o rádio esportivo certo E eu ouço você de vez em quando Fazendo uns comentários Sobre o nível do dirigente esportivo brasileiro Da organização do futebol brasileiro E eu ouço você usando palavras fortes Você usa, por exemplo, a palavra lixo Você usa lata de lixo Cone Você usa cone Poste Porcaria Entendeu? E eu acho isso legal Porque as pessoas tem um certo medo de usar determinadas palavras Ficam com E quando uma coisa é uma porcaria Entendeu? Por exemplo, a organização do futebol no Brasil É uma porcaria Então o que eu vou dizer? Que é ruim Que a coisa é mal feita Porcaria Por que não? Porque é uma porcaria mesmo Isso sai espontâneo Como é que é esse troço em você? Então Eu sempre fui uma pessoa que vivi futebol Eu nasci aqui no bairro da Penha, em São Paulo E ali tinha mais um monte de campos de futebol Então eu fui criado praticamente ali Eu saia de casa E o quintal da minha casa Eu me dizia no campo de futebol E agora felizmente eles estão voltando Com a construção do metrô aquilo parou E agora eles estão voltando Então o meu mundo sempre foi muito esse Do futebol E não existem meias palavras para determinadas coisas Então é aquilo que você disse Se é um lixo É um lixo Então essa história, por exemplo, do cone Isso é uma coisa própria de um jogo de futebol de várzea Quando ninguém ofende ninguém Mas de repente a ofensa maior é você dizer que o cara tem a mesma utilidade de um cone Mas isso é o linguajar do futebol Mas é uma coisa De novo a gente entra naquilo Você está brincando com a pessoa Você está falando sério com ela Mas você não precisa falar um palavrão para ofendê-la E tem certas coisas que ela A expressão que sai do seu coração Aquilo que você está falando realmente com vontade Com raça, com garra Não dá para você escolher a palavra Então, quer dizer Esse jogo está um lixo Isso é falta de respeito com o torcedor O torcedor pagou O campo está um lixo A cadeira está suja Vocês têm obrigação Esse tipo de coisa a gente tem que falar Não tem porquê Porque no momento que você comete um erro no seu trabalho Ou eu no meu A cobrança é dura Por falar esse tipo de coisa Alguém já pegou no seu pé Dizendo Flávio, o que é isso? Lixo e tal Muito pesado Como é que é esse negócio? No começo causou um pouco de susto Porque a jovem fã Ela tem uma linha muito discreta De repente aparece um maluco Com essas coisas de lixo De cone De lata d'água Cadeira e tal As pessoas ficaram tanto assustadas Mas hoje a coisa já vai normalmente Até de vez em quando o Silvério Fala um conezinho O vandeleiro que já fala um lixo E a coisa vai A coisa acabou pegando E por que mais no rádio do que na TV? Na TV, por exemplo, eu não ouço com a mesma frequência Por que? Porcaria, por exemplo Acho que eu pouco ouvi você falar na televisão Posso estar enganado Não sei Não, você tem razão É que acontece o seguinte O cartão verde A minha função é ancorar Então Eu sim, tenho uma liberdade para comentários É assim que a coisa funciona Mas normalmente a minha função é tocar o programa Ou seja Os comentários, eles ficam mais A posição, a opinião Fica mais com o Juca e com o Trajano E nós temos que explorar os convidados Tocar os convidados Então eu não me sinto à vontade, por exemplo Digamos, de caçar a palavra de um convidado Para emitir um conceito A não ser que seja uma coisa que eu entenda Que seja muito importante Se for uma coisa, por exemplo Que eu concordo com o Juca e com o Trajano Não há nenhuma necessidade de eu interromper Para dizer eu também concordo Então normalmente quando eu emito alguma opinião É porque ela não está batendo com um dos dois E nós somos amigos Principalmente nós três somos extremos Temos uma amizade ótima Nos damos muito bem Mas é claro Não há necessidade que a gente pense igual Então só quando há um ponto de vista bem oposto É que eu faço questão de registrar Caso contrário Eu prefiro passar Sabe, tocar o programa E por isso é que eu não emito opinião Já na Jovem Põe eu sou comentarista Quer dizer, a opinião é minha Então não tem jeito Não dá para deixar isso para o Silveira Ou para o Vanderlei Ou para o Luiz Carlos Não Eu tenho que ser a opinião Por isso que eu coloco mais essa opinião Na Jovem Põe do que propriamente no cartão verde Onde a minha função é outra Flávio, você era repórter de campo Trabalhou muito tempo com o Silvio Luiz Exato Depois você passou a comentarista Foi lá para cima Na cabina, que é como está no dicionário A linguagem Como é que é a linguagem do repórter de campo A linguagem de quem está lá em cima Como é que é isso? Muda bem, muda bem Inclusive a linguagem do rádio para a televisão Ela já é complicada Eu era repórter de televisão E passei a comentarista de rádio Até o ritmo muda Você, enquanto repórter de televisão Você tem a imagem ao seu lado Ou contra você Depende do que você fale E no caso do rádio Você segura No momento que ele joga para você Você é a palavra Você tem que segurar aquilo sozinho E passar a credibilidade Muda bem, muda bem Você tem que ser mais objetivo Menos descritivo E tem um espaço muito menor para falar Porque enquanto eu tiver a imagem Eu posso usar a imagem E a minha voz está acompanhando A narração não A narração não pode parar no rádio Então eu tenho que ser muito curto Muito objetivo E ao mesmo tempo Entrar de uma maneira bem mais firme Do que quando eu estou lá embaixo Como repórter de campo Porque eu posso entrar E simplesmente dar uma informação Que é muito mais simples Muito mais tranquilo E que não vai atrapalhar a transmissão Enquanto no rádio Se eu não for sucinto Se eu não for objetivo e rápido Eu posso atrapalhar A narração de um gol, por exemplo E o vocabulário muda? O tipo de frase muda? O repórter tem que ter um tipo de vocabulário Um tipo de frase E o comentarista outro? Ou não? Ou a linguagem é mais ou menos a mesma? Nesse aspecto? Não mudei, não Eu não mudei, não Apenas o ritmo A maneira O falar de uma maneira Um pouco mais rápida E um pouco mais curta No rádio Porque eu tenho um problema também Dessa coisa do veículo Quando eu mudei de posição Eu também mudei de veículo A televisão é mais conversada Ela é mais falada O rádio não O rádio é mais ritmo É mais pique Então isso mudou Mas em termos de linguagem não Às vezes Como eu trabalhava com o Silvio e o Luiz A gente usava algumas coisas especiais Porque era mais um show Do que propriamente uma transmissão Mas de um modo geral não Nada que fosse marcante não Hoje você faz muito comentário Na rádio Jovem Pan Vendo o jogo pela televisão Você durante a semana Por exemplo Não vai Se o jogo é fora de São Paulo Você não vai ver o jogo lá Você está vendo pela televisão Isso é melhor, pior Isso ajuda, não ajuda Como é que é? Vê ali na hora No estádio Ali não tem replay, né? É, depende do que você considera importante Para um comentarista As pessoas Às vezes têm uma credibilidade tão grande No que o comentarista fala Que se você disser que foi pênalti E não foi Você perde alguns pontos Que é uma coisa engraçada O comentarista No meu modo de entender Tem que ser aquele Que fala da tática do jogo Ele projeta o jogo E mesmo assim De uma maneira Muito Discutível Porque aquilo não é matemático Às vezes um time está melhor O outro vai E faz um gol Não tem explicação O goleiro falha, etc Então Na televisão Você não vai errar Por exemplo Pênalti, impedimento, etc Você pode ser enganado Pelo aspecto tático Mas como normalmente Os jogos São jogos de equipes Que a gente conhece bem Então você vai fazer o jogo De São Paulo Do Palmeiras Do Corinthians Do Santos Isso que você vê a toda hora E você conversa com o treinador Então você já tem uma noção tática Eu não me atrapalho Com a televisão Pelo contrário Ela tem me ajudado Nesse espaço do Eu sou o homem Que tira as dúvidas Então eu até ganho A condição do superman Esse não erra nunca Porque claro Essa informação que você tem Você é um profissional Sabe como é que a coisa funciona Mas para o ouvinte Nem sempre Ele não percebe Que você está no Não que a gente tente enganar Não existe isso Isso é uma bobagem Mas o ouvinte Aquilo passa batido para ele Você estava no determinado local E não errou nada Então você acaba te ajudando A palavra Nesse caso No caso da tática Voltando ao comentário Você falou da televisão Para explicar a tática Para o torcedor Não é uma coisa complicada Porque eu já fico Uma coisa meio enrolada Esse é o segredo Para você fazer um bom comentário Você não pode entrar Num detalhe Muito técnico Porque eu procuro Realmente me atualizar E tal E veja bem A terminologia do futebol Continua sendo assim Ela vem de lá de fora A gente tem grandes treinadores No Brasil Mas ninguém cria Alguma coisa especificamente De novo aqui Então as pessoas Trazem aquilo de lá de fora Então vem com aquela linguagem De lá de fora Então quando o Claudio Coutinho Falou em overlap É porque não tinha uma palavra Que fosse correspondente Aqui no Brasil E aquilo ficou complicado Então Para você adaptar isso Ao Brasil É um tanto complicado Então as vezes Eu procuro usar Uma coisa mais simplória Que as pessoas riem Mas por exemplo Quando o jogo está muito Muito compactado No meio Eu falo assim Olha a coisa está feia Está parecendo um charuto Sim mas já estou vendo Um charuto Mas isso é mais Quando o jogo está muito ruim Então vocês cracham um pouquinho Mas é difícil Porque se eu também Sofisticar demais Eu não vou conseguir Passar a minha mensagem Era o grande problema O Claudio Coutinho Foi um técnico espetacular Mas ele não conseguia Passar para o jogador Aquilo que ele estava vendo E pensando Então você tem que ter Alguns termos Você tem que De alguma maneira Dar um jeito De passar aquilo Da maneira mais simples Possível Mais facilmente Entendível pelo seu ouvinte Ou pelo seu telespectador Senão ele vai mudar Se você sabe Elevar muito a coisa Fica complicado Tá bom Só ou ela quer ficar A sós Ela quer ficar a sós Ela quer ficar a sós Nós queremos ficar a sós Ele quer ficar a sós Eles querem ficar a sós O rapaz quer ficar a sós Os rapazes querem ficar a sós Não é difícil, não é? Eu acho, aliás, que é bem fácil A sós Expressão fixa Absolutamente fixa Invariável Só Expressão Palavra, no caso aí Absolutamente variável Uma dica Uma dica bem tranquila Esse só, nesse caso Equivale a sozinho Ele quer ficar só Ele quer ficar sozinho Eles querem ficar sós Eles querem ficar sozinhos Elas querem ficar sós Elas querem ficar sozinhas Ela quer ficar só Ela quer ficar sozinha Acho que essa dica Mata de vez Essa dúvida É isso Língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Do que essa nossa língua Você já ouviu aquele pessoal Que tem tanta preocupação Mas tanta preocupação Com a concordância Que acaba até exagerando Nessa preocupação E acaba concordando Até o que não deve sair do singular O que não deve sofrer variação Por exemplo Isso acontece muito com o infinitivo Muita gente fala Nós precisamos lutarmos Para podermos vencermos Os jogos que vamos disputarmos Do contrário Não iremos nos classificarmos E ficaremos E sabe Deus o que Porque eu já exagerei aqui Na coisa do infinitivo Mas é claro que muita gente Vai além da cota Além do necessário Eu me lembro de um famoso caso De um supermercado aqui de São Paulo Em que se diz Queiram por gentileza comparecerem Queiram por gentileza comparecerem Não dá Queiram comparecer Devemos falar E não devemos falarmos E por aí vai Agora E quando o infinitivo aparece No meio do texto ali Com várias orações e tal Fica aquela dúvida Eles foram à Brasília Para tentar Eles foram à Brasília Para tentarem Como é que é isso? Vamos ver Se a música nos dá Alguma dica Vamos ver Belos e malditos Feitos para o crescer Os últimos a sair Os primeiros a morrer Belos e malditos Eles ou ninguém De carne quase sempre São anjos para alguém São anjos para alguém Pessoal do Capital Inicial Deu uma boa dica Nessa canção chamada Belos e malditos A música diz Belos e malditos Feitos para o prazer Os últimos a sair Os primeiros a morrer Os últimos a sair Ou os últimos a saírem Os primeiros a morrer Ou os primeiros a morrerem Aqui vai uma dica Muito, muito, muito tranquila A preposição E toda vez que o infinitivo For introduzido por preposição Que pode ser A Que pode ser D E preposição que faz Esse infinitivo Se prender a um termo anterior Já flexionado No caso Últimos Plural É desnecessário Flexionar o infinitivo Então Eles estão proibidos De circular Estão proibidos De circular Note a preposição De Prendendo Esse infinitivo Circular A um termo anterior Que já apresenta Flexão Proibidos Portanto Nem pensar Em dizer Eles estão proibidos De circularem Inútil Essa flexão Absolutamente inútil Foram obrigados A ficar E não foram obrigados A ficar Em note A preposição A Prende o verbo Ficar A palavra anterior Obrigados Foram obrigados A alguma coisa E o infinitivo Não precisa ser Flexionado Foram obrigados A ficar Acertou aqui o pessoal Que cantou a canção O pessoal do capital inicial Os últimos A sair Os primeiros A morrer Corretíssima A não flexão Vamos ver um outro caso Agora Você ouviu aí Legião Urbana Renato Russo Cantando A tempos E a letra diz A certa altura Já estamos acostumados A não termos Já estamos acostumados A não termos Vamos tirar o não O que é que você diria? Já estamos acostumados A fazer Já estamos acostumados A ver Já estamos acostumados A sair Já estamos acostumados A ter É aquilo que eu disse A preposição Prende o infinitivo Ao elemento anterior Que já está flexionado O não aí Teoricamente Não deveria causar Nenhum tipo de alteração Portanto Já estamos acostumados A não ter Em vez de Já estamos acostumados A não termos Aí entra alguém E diz Mas é poesia Existe a necessidade De enfatizar É verdade É verdade O poeta tem essa liberdade Ele pode flexionar O infinitivo Aqui num caso Muito específico A título de ênfase De realce Até de insistência Na flexão Termos Nós Para repetir Para enfatizar Para insistir Mas isso em determinados Níveis de texto Num texto poético Como este É até cabível Num texto formal Não Não flexione O infinitivo Nesses casos A preposição Já dá a dica Estamos acostumados A não ter É isso Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Portuguesa Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua